Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai cantar. A gente vai utilizar um potinho com arroz, para a gente fazer um experimento bem, com um som bem gostoso. E a gente vai cantar a música do tralalalau, certo? Então, quando cantar o tralalalau, a gente vai fazer a mãozinha e depois a gente vai cantar o nosso instrumento, certo? Vamos juntos? O tralalalau, 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 o tralalalau. Mas, até o alecrimo chão, o saco se mandou, rolar e morre, porque o vidal anexou. Muito bem, um beijo e até mais.